E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSellSmart. No vídeo de hoje, trazendo um vídeo muito top aqui pra vocês, minha evolução no Redmi Note 9S, beleza? Muita gente pede pra me trazer vídeo aí do Redmi Note 9S, ranqueado, tá? X-Train no campeonato. Então, mano, se inscreve no canal e a gente vai ter muito vídeo de X-Train no campeonato, ranqueado, testando alguns aparelhos. Então, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano. E vou deixar o canal de live aí na descrição do vídeo pra você ir lá jogar comigo nas minhas lives, que tá muito top, beleza? Então bora que bora. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da minha evolução aí no Redmi Note 9S, beleza? Tô jogando com esse aparelho já tem um mês aí. E, mano, aparelho sensacional pra você jogar. Já tem um cara aqui, ave maria, um capa e um peitão, um maracujá daquele jeito, beleza? Ó, galera, já tem um cara aqui, mano. O cara droppou aqui daquele jeito, tropa. Eu vou trazer aqui as melhores jogadas pra vocês, tá bom? Então, gravei esse vídeo, todas as partidas ranqueadas ainda hoje. A temporada se iniciou agora, galera. E agora que eu comecei a jogar, tá? Eu tava bem ocupado, então comecei a jogar agora, tranquilo, tropa. Como vocês podem ver aí, eu vou trazer só as melhores jogadas pra vocês dessa nova atualização aí, desse novo ranking aí que veio, dessa nova temporada, né, tropa? Aí bora que bora, mano. Tô começando a jogar um pouco melhor, tá ligado? Eu não sou pro play ainda, eu não me considero, tá, tropa? Um pro play. Eu sou um jogador que tá jogando muito campeonato, mas ainda precisa melhorar muita coisa, tá ligado? E, galera, todas as partidas que eu trouxe nesse vídeo são ranqueadas, tá? Eu não fico jogando clássica porque, tipo, como eu tô focando muito no competitivo, mano, tem que jogar muita ranqueada, tipo, jogar muito x-treino, tá ligado? E eu também não posso desperdiçar o meu tempo, tá? Eu faço faculdade e tudo, então a vida é corrida. Mano, segurei o dedo nesse cara, mano, tá? Cara chato. Segurei o dedo daquele jeito e bora que bora, tá? E, assim, vou contar também um pouco da experiência com o aparelho, tá? O aparelho eu tô gostando demais, tá? Dando pra evoluir bastante como jogador, tá? Como vocês podem ver, mano, na mesma partida aí já foram 4 kills, muito capa e, mano, é um aparelho que tá dando pra evoluir bastante daquele jeito. Tô a cada dia melhorando aí minha sensibilidade, HUD, DPI, mano. Tô jogando esse HUD aí de 3 dedos que eu já trouxe vídeo pra vocês aí. E, rapaz, é um HUD muito bom, muito bom mesmo. A ave maria esse capa pra campeonato, pra x-treino, até pra jogar x1 dos kri, mano. Depois eu vou trazer aí, gravando minhas mãos pra vocês verem. Eu não tô jogando muito x1 dos kri, como eu falei, tô jogando mais camp, tá ligado? E mais ranqueado, tipo, agora eu tô começando a focar no mestre, tá? Eu não tinha focado no mestre, a galera da minha guia focou aí no top global, mestre, e tudo mais, os caras são mitos. Porém, galera, eu tava focado em outras coisas, tá ligado? Eu não, tipo, não tenho tanto tempo aí pra treinar ainda Free Fire, tá? Mas um dia vocês vão ver, eu vou me tornar um ProPlay daquele jeito, tá ligado? Eu sei que muita gente me apoia. E, mano, como vocês podem ver aí, mano, a minha evolução no Redmi Note 9S, eu não tô se tornando, tipo, não sou um ProPlay profissional, mas eu já consigo ter um pouco de noção, jogabilidade, tá ligado? Uns capinhas daquele jeito pra vocês curtir, beleza? E se vocês me apoiarem, mano, eu vou trazer mais gameplay pra vocês, mano, pelo menos um ou duas gameplays por semana, daquele jeito. Mano, vocês podem ver aí, mano. Eu tô pegando a manha do jogo, já tem um bom tempo que eu tô jogando o jogo, então é só que nem o Rock Lee, mano. Eu não nasci com nenhum dom, mas com treinamento e foco da terminação, eu vou chegar lá também, tá ligado, troca? Então, eu tô me dedicando a cada dia e, realmente, esse aparelho é muito bom, troca, pra você focar no competitivo e é o melhor, se não um dos melhores aparelhos aí pra focar no competitivo, questão de preço e muito mais, tá ligado? Então, eu tô gostando demais do Redmi Note 9S, principalmente do Snapdragon 720G. Ah, galera, ó o cara caiu a internet, ave maria. Mano, eu comecei a atirar nele aí nessa hora, eu fiquei assim, cara, será que o cara caiu a internet? Vou ver, mano, fiquei atirando nele, atirei, aí eu esqueci, mano, agachei, levantei e dei um capozinho nele pra deixar a taxa de HS daquele jeito. Cês tão ligado, né, tropa? Bora que bora coisas leves. Galera, eu tô trazendo só mais parte de danquada pra vocês, melhores momentos e tal, é porque a galera gosta de ver, ó, mano, o capozinho tá daquele jeito. Tô acertando minha DPI, vai ficar top, tá ligado? Quando eu acertar direitinho. E, mano, vou trazer uma DPI top depois pra vocês, eu só preciso acertar ela de má, tipo, um pouquinho direitinho, mano, que ela tá pegando capa, só que o último às vezes sobe pra amarelão, então eu vou deixar ela filela, mec pra vocês, então vai ser top, beleza? Ave Maria, mano, mas tá dando pra subir uns capinhas. É porque, assim, eu gosto de deixar uma DPI tanto pra perto quanto pra longe, tá, galera? Porque eu jogo muito campeonato, então eu gosto de deixar ela reguladinha daquele jeito, tá? Tropa o cara paradão ali, calma. Tirei a mira, dei uma balançadinha daquele jeito. Calma, o cara gelou do lado errado, pois toma, trilhões. Bonitão daquele jeito. E, assim, o Redmi Note 9S, vale a pena, mano, comprar ele pra jogar Free Fire? Eu acho que vale sim, tá ligado? Vale demais, cara. Minha evolução foi muito grande com esse aparelho. É, rapaz, é incrível. Tipo, o aparelho tá conseguindo deixar, assim, minha evolução, minha movimentação, principalmente o capa. E na hora do camping, mano, ele não nega fogo, tá ligado? Ele não vai, tipo, dar aquelas travadas no campeonato que vai te prejudicar. Então, realmente, é um aparelho muito bom pro competitivo, tá? Assim, quando eu focar mais, tá, galera? A questão de live, a questão da internet de minha casa nunca melhorou, então, tô pondo a internet melhor, vai ter live todo dia. E, mano, vou virar pro play junto com vocês, tá ligado? Que eu sei que um monte de gente que me assiste é pro play. Então, galera, deixa dicas aí nos comentários aí, que você pode tá me ajudando na questão de movimentação, capa, tudo mais. Capa nem tanto, tropa, que eu já acho que eu já tô mechando capa. Mas questão de movimentação, o que é que eu posso mudar, estratégia de jogo, tá ligado? Eu tava jogando muita solo aí, tava treinando um pouquinho, tá, galera? Mas tarde a gente vai disputar a camp. Vou gravar o vídeo, vou gravar as mãos que vocês gostam muito, tá ligado? Ih, mano, vambora que bora, mano. Ainda não me considero, como eu falei pra vocês, um jogador profissional, mas vou me tornar, vou cada dia mais evoluindo e tal. Agora sim, eu não sou insta-play, não tenho aquela movimentação, eu sou jogador de camp. O negócio é jogar campeonato, ganhar os camp que a gente tá ganhando, então tá mech, então bora que bora, mano. Jogador de campeonato daquele jeito. É bom subir capa, mas se pegar o peitão, tá ligado, vai finalizar do mesmo jeito. Ó, mano, o cara caiu lá de cima do bigolão, mano, cê é louco, tio? Eu até me assustei aqui nessa hora, tropa, mas daquele jeito, coisas leves, né, tropinha? A galera gosta, e, mano, Redmi Note 9S, dá conta do recado demais, ó, mano, o cara vindo aqui daquele jeito, tava na casa do God, aí veio pulando aqui, toma, ave maria, o famoso trilhões, três capa, dá aquele jeito, três capa não, tropa, só um, mas, mano, tá mech, tá mech demais. Ó, mano, tinha um cara aqui, ele vinha descendo, aí eu acompanhei ele, né, tropa? agora ele tá enrolado, tropa, marquei ele aqui, já era, ele já me viu, sabe que vai tomar o famoso, calma, gel aí bonito, porque se não ele ia me finalizar, você tem que ir lá daquele jeito, e o gel agachando, mano, cada dia ficando melhor, e, tá ligado, quatro gigas de memória rança, 64 gigas de armazenamento interno, neste dispositivo, é um dispositivo assim, que tá realmente me tornando um jogador profissional, daqui a pouco, logo mais, logo menos aí, a gente vai, tá virando pro play, mano, vai ser top, mano, esse cara do lança foi chato, mano, chatão mesmo, ó, esse cara do lança, ele tá com lança, tá tropa, ele vai, já, tá jogando lança em mim, daqui a daí, calma, tropa, calma, daqui a do jeito, coisas leves, esse aí eu vou finalizar, mano, ele tá jogando granada pra ver se pega, ó, tô aqui, tô na manhã, vamos tentar, jogou um gelzinho, foi esperto, ah, mano, ele vai começar a querer descer, tentei subir amarelo nele, calma, vou querer subir capa, não quero saber, tropa, não vai fugir, tomou um capinha, não vou atirar mais, tropa, porque é o seguinte, eu quero finalizar ele de capa, tentei pegar o capa, não foi, vou pegar ele lá na frente, tropa, ó, já tamo aqui, tropa, tomando do gás daquele jeito, vou tentar finalizar ele, vou tentar finalizar ele, o mesmo carinha correndo lá na frente, e galera, rapaz, ele que eu recomendo demais, vou deixar o link pra você comprar na descrição do vídeo, Redmi Note 9S, e logo mais vai ter vídeo do Redmi Note 9S também, tá, tropinha, vou só finalizar esse cara aqui, mano, deixa o likezão no vídeo, tomei um Zé Costinha daquele jeito na ranqueada, 7 kills foi bom demais, deixa o like, e até o próximo vídeo, se você gostou, compartilha, valeu, amo todos vocês, fui! Tchau,